Com licença, pai, com licença, mãe, eu tenho tarefa, eu espero fazer. Meu amor, deixa eu te dar uma coisa. Eu não quero! Eu já não te dou uma coisa. Como está gostoso. Do jeito que você sabe fazer. Minha família, minha filha, minha esposa, que eu adoro e amo. Eu também, te amo muito o coração. Acaba o banho! Meu amor, acaba o banho! É a loucura! Que Deus! Mas que morte de belezura! E olha o que eu achei aqui! Covarde! Agora você é toda minha! Não, covarde! Você matou meu marido! Você é... Não! É! Não! É! Não! É! Não! É! Não! É minha! Vamos aproveitar esses vados momentos! Não, me mate também! Nem morta! É isso que eu não te quero! Não! Senhora senhora! Acabe com ela! Pieda, moça! Tá! Pai! E morreu! Que é isso, pessoal! Mirando para um defunto, já tem dois presuntos frescos! Vamos embora! Vamos embora que a polícia chega! É isso, pessoal! Essa sirene é da polícia! Vamos levar o plano! Não se escapar, mano! Vamos, rapazes! No céu tem pão! Que piada velha! Por favor, não mate! Mato, criança! Não tem só... BÁ! 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 Tchau. Essa moveu. Não tem jeito. Tá morta. Ava, é mesmo? Corrigo, meu grande amigo! Vocês... vocês estavam morrendo? Corrigo, que bom! Ambulância, rápido! Sabes? Tem uma ambulância. Por urgência. Self-check. Por urgência, aqui. Vou te dar um endereço. Mãe! Mãe! Mirada. Mãe! 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 Tchau, tchau.